Sou um poeta inspirado, sempre desacreditado Porém sou muito esforçado, e os pelas vão ser aspirado Me passar vai ser muito embaçado, fitrap eu sou embaçado Meu sistema é impermeável Se não ouvir não quer, sangue Se não ouvir não quer, sangue Pode me chamar de um mestre, tô no game E eu sei que você sabe, você não é parecido, você até sempre É porque você esqueceu do Enem A diferença é que fechar com você, é com o Dilma fechar com o Temer Aê, mano, é uma proposta ruim, como se aliar no caso ao PMDB Eu, não vale a partido, eu vou te cortar no meio e quem vai ficar partido Hoje é você, eu não sou só um trabalhador Porque nesse caso, mano, te mando pra casa do caralho Eu vou roubar sua carteira, porque você tá de brincadeira Mano, você nem me dá trabalho, pra ser sincero, mano Eu falo mais verdade, por isso que você não aguenta essa frase Você é tipo um caça americano Mas tem que ficar que te caça, pois hoje cê treme na base Aê, tem que pensar pra fazer isso, mano Eu tô voando onde o punal quer tá Porque meu sonho é ir pra lá Eu te rifa e você de camelinho pra BH Quem responde é índigo Me levanta a mão, por favor 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 Vão, 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 vão Você tá agindo e pelo quê? Só que Você tá agindo e pelo quê? Só que Fá no rei Pra começar então É melhor você pensar com a sua mente Porque você sabe que eu já tô indo em frente Eu vou pra BH Certo com meu camerinha Igual meu rap, meu parceiro é Devagar e sempre Então você não entende, mano Pega sua visão Cê sabe muito bem que eu faço logo a construção Você não consegue me ganhar Não mostra em seio, esquerda de lá, direita de cá E nós tomando no centro Então, mano, eu não me ausento Eu tô aqui presente E você com essas decoradas Sabe bem que é só rajada, mano É só rajada e é melhor você sair correndo Se não vai ficar de cara, mano Cê tá pagoando Eu prefiro o boom-bap, mano Trap e tô rimando Nem por isso, meu mano Cê sabe a construção Fazendo rap independente de raça ou religião Isso aqui é minha expressão Ué, pra eu tá aqui Cê falando de política Não conseguiu construir no fim Cê tá ligado, é automático O beat pega e eu logo adapto Mano, você não entende É meu habitat Pode confirmar Isso não vai me ajudar Cê pode opinar Vai rodar em gompião Eu quero que se foda Fala sua opinião Eu tô aqui Pra vencer Pra ser campeão Dando o melhor de mim Por isso eu tô aqui Cê fica fazendo esses deboches Mano, cê sabe bem Que minha rima é tipo boxe Então, cê é melhor Fica pra lado não Sou câncer americano Sou câncer de tabaco Matando mais do que é fome Cê não entende, mano Isso é papo de homem Porque é nóis, meus homens Eles lá é verme Eu não gosto de covarde E eu sigo, minha rota segue Cê não entende Eu não fugi da rota Eu tô por aqui E tem Deus na minha escolta Só pra começar a responder Pra mim você é uma piada A desculpa dele é falar que é bem corada Pra mim você não tem caminhada O povo toma no centro Mas é você que no sexto toma porrada Mano, cê nem sabe onde cê tá Porque eu sou inteligente E eu sei onde cê veio Eu sou como todo ser humano Mas o importante não é o que vem Mas é o que se aprende com o meio Aê, pra mim cê tá panguando É papo de homem e o caralho É papo de vida e de mano Botaram É se aceita Aprende E o sem você respeita Cusão Isso não é opção Mano A gente nasce desse jeito Tudo bem Cê sabe que agora é o seu fim É a mesma lógica Pra eu explicar assim Você nascer ruim Burro Pra caralho Temos sem Ficante espanco Eu respondi Todos os seus ataques Não é porque você vai se tornar o rei da sua base Eu destruí minha base quando aguentei um paque Terceiro 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 Quem que é Terceiro Rod Que faz barulho Vai jurado Tá na mão de vocês Vai Um, dois, três E caralho Dois votos pra PTK Um voto pra Terceiro PTK for campeão da noite MD&AD E esse aí Mistério do campeão Podcast Vai se entrando Só na mão A fatura Olha pra P Assis P Corta Eu não tinha me levar Hoje É sinceramente Eu nem ia batalhar Hoje Sério Aí o papo No continue Segurança Bem bem Dona Rita Street Nessa semana FUDE Sem Sachen Que eu mais chorei Na minha vida Ou Vou morar Não Que eu vou demoronce Aí Aí Vem Vem Se você Olha Essa tюra Como é o meu ir Essa cultura grita hip Hip Que tu ama essa cultura como eu amo Essa cultura grita hip 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 Esse é o espaço em que cada um se sente representado Eu tenho orgulho de ter ido pra São Paulo Mas mais orgulho ainda de batalhar nesse estado O estado do nosso estado é o de calamidade O nosso é contrato social É porque a nossa diferença É porque o nosso argumento é a vivência O deles é social Aê Quero que você vote um partido Mas entende que eles não ligam pro novo Não tem nada de novidade Nem no PSL Menos nesse partido novo Aê Presta atenção Vai entender PT ferrou com ligação Fez o PMDB Isso que fez o PM acontecer Mas a pergunta que eu te faço, mano O que que a gente vai fazer? Aê Esse é o movimento Não é questão de vir pra roda Pois ninguém é que perde seu tempo Isso que me dá felicidade Olhar pra vocês Com o sorriso do rosto eu quero tempo Quero ouvir o que o índio fala pra nós Aposto que ele tá indignado Esse trocadinho foi uma parada Que você vai falar Até que talvez tenha sido engraçado É Pode ter sido engraçado Por isso mesmo eu mando Nós tá no comando É Eu tô indignado Por esses políticos que acham Que tão no comando Eu tô aqui rimando Eu solto a voz Eu sei que rap é resistência E sempre é nóis Pra geral que cola É minha gratidão Pois todo mundo que cola Eu sei que é de coração Pode ter indiferença Pode vir qualquer um Porque é rap e ainda é resistência Pensa aí, mano Tenha gratidão Felicidade pra nós Gera o campeão Gera o campeão E a brasileira junto Com a gratidão E para os dois é prazer E essa gratidão e satisfação Tá transformada em prazer É por isso que nós estamos aqui Com a satisfação Quem colou aqui na batalha do MC E atendeu a expectativa Faz barulho aí Só quem curtiu pra nós Hoje essa seletiva Ooooooh Ooooooh